Hoje em dia, a infraestrutura das cidades, das grandes cidades, está um tanto quanto sobreocupada. Não só o subsolo, como as redes em posteação aéreas. Toda intervenção na cidade, cada vez que a gente vai instalar um novo cabo, sempre tem uma problemática, licenciamento junto aos organismos de trânsito, às vezes os organismos da prefeitura também, para obter algum duto que esteja obstruído. Dado a isso, o subsolo está sendo um espaço muito nobre para ser ocupado. Com o desenvolvimento da tecnologia RibbonFlex, onde aquela tela, as fibras são organizadas de uma forma de uma tela, são compactadas, mas unidas à forma de uma tela, eu consigo acessar qualquer fibra no meio do vão e fazer derivações para novos clientes que estejam no meio do vão. A fabricação desse cabo pela Furukawa nos proporcionou a fazer um experimento no nosso teleporto de Cotia, que é a nossa principal estação. Do teleporto de Cotia, nós saímos com um cabo de 1.728 fibras, chegamos até uma caixa subterrânea na frente do prédio e desse ponto fizemos uma emenda de derivação de 864. E cruzamos a rodovia Raposo Tavares em dutos convencionais de 40 milímetros, para ver o comportamento desse cabo, com técnicas de instalação convencionais, sem nenhuma técnica de instalação especial. O resultado foi satisfatório, de forma que a aplicação da tecnologia é execuída. Então, nos dá uma segurança maior. Obrigado.